Governo Russo e o Parlamento Nacional atutam a agenda para discussão do programa compacto Millennium Silence Corporation ou de ratifica. Afinal, a audiência da Comissão do Parlamento Nacional, Ministro, Presidência e Conselho do Ministro, Fidelis Leite Magalhães, informa que a proposta do Governo apresenta no Parlamento Nacional atu ratifica e também o Governo reendete atu implementa o programa Sira. Para Fidelis Leite Magalhães, a audiência da Comissão do BNN atu atualiza na fatim com o programa MCC e o investimento se foca no sistema BEMONS, saneamento, drainaz e educação na formação. Vou dizer que ele aprova a ratificação e produz a resolução do Parlamento na ratificação, o acordo que refere entre o Timor-Leste e os Estados Unidos também. Se o Parlamento informa, talvez, até o fim do mês, se ele avança ou vai agendamento e a plenária. O governante afirma, o programa NEBANHIRA Parlamento Nacional ratifica o NEDURAÇÃO TINAN-LIMA o apoio ao orçamento se o Governo da América, a moto que milhão atuzado o alunulo recenado. O acordo do NEBANHIRA apoia o Governo dos Estados Unidos de Mato Grosso, o GRAND, que apoia o direito, o laudo e o préstimo, com um montante total de 420 milhões de dólares. O NEBANHIRA, que é o objetivo de contribuir para a radia B, saneamento, facilitar o tratamento B, e fabricar o hidrocloroide, para o tratamento B ser o produto de B, que é o tratamento B, que é o tratamento B, pode ser o simulado. A indicação diretamente do tratamento B vai fazer o tratamento B antes de ser o evitado, ou pela U, não vai fazer B, ou etc. O ministro, o presidência, o conselho ministro, não justifica. O programa NEBANHIRA, que é o objetivo de beneficiar o Reduxia, com esse crescimento econômico, e o Timor-Leste é o Mahmurto Milha Unida.